Esquece por momentos seus cuidados E passa o seu domingo em Paqueta Onde vão casais de namorados Buscar a paz que a natureza dá O povo invade a barca e lentamente A velha barca deixa o velho cair Fundo semana que transforma a gente Em banda alegre de colegiais E quando rompe a madrugada Nas mais feiticeiras das manhãs Agarradinhos descuidados Ainda dormem os namorados Sob um céu de flamboia Alegria! E quando rompe a madrugada Nas mais feiticeiras das manhãs Agarradinhos descuidados Ainda dormem os namorados Sob um céu de flamboia E quando rompe a madrugada Då, mobilés acertouse e a vida Allá pra Dunedon Galera, Urban L встречи Ele também é um homem E quem tem outro lugar E tem outro lugar Amém.